Olá, Cláudio Brito falando e esse vídeo é um vídeo muito especial para falar dos principais mentores do Vale do Silício. Antes de eu entrar no tema, vou lembrar para você dar aquela curtida marota e também seguir o nosso canal se você ainda não faz. Isso porque com essa ação você vai indicar para o YouTube que esse vídeo é interessante e ele vai com isso exibir o vídeo para mais pessoas. Vamos falar desse assunto que é tão importante para o nosso canal, principalmente, que é a mentoria. Agora a gente vai elevar o nível aqui e vamos falar do nível Vale do Silício, como se fosse a Premier League do futebol, é como se fosse a NBA do basquete, ou seja, o Vale do Silício é onde estão as principais empresas e também os principais mentores. Muita gente busca esse título de Vale do Silício, busca se parecer, ficar próximo do Vale e eu acho que num futuro próximo, quem vai poder chegar lá vai ser a China com muitas inovações vindo de lá e brigando ombro a ombro com as empresas do Vale. Mas, enquanto isso, o Vale acaba criando aquelas startups, aquelas empresas que realmente estão no mundo inteiro com um pouco de dificuldade para entrar na China, porque, como todos sabem, a China é um mercado regulado. Mas vamos falar claramente de mentoria. Ora, se eu tenho mentores com amplo sucesso, mentores que tiveram sucesso na carreira deles e conseguiram passar essas informações adiante e quem recebeu a mentoria deles conseguiu prosperar, aí realmente nós temos aí um sinal muito claro do sucesso desse mentor. Ele conseguiu sucesso na carreira e conseguiu também mentorar pessoas de sucesso. Então, muito bacana a gente olhar para o trabalho das aceleradoras. E aí, sem dúvida alguma, a aceleradora que mais sucesso tem aí na área é o iCombinator, do Paul Graham. O Paul, ele tem a companhia de pessoas muito importantes lá no Vale, como a Jessica Livingston. A Jessica tem um livro aí que se tornou best-seller, contando bastante desse cenário de aceleração, falando dessas empresas aí que realmente estão dominando o mundo. E eu recomendo fortemente que você acompanhe o trabalho deles, tá? iCombinator, né? Y Combinator, não tem letra dobrada nem nada. Joga no Google, você vai achar. O Paul realmente tem um, diria, no Vale, o maior trabalho aí como mentor. E grande parte desse sucesso vem da venda que ele fez inicialmente de uma empresa lá atrás para o Yahoo. e a partir do momento que ele se tornou milionário, ele começou a investir em startups e realmente é o que tem aí amplo sucesso. Dê uma olhada aqui no portfólio deles antes de começar o vídeo. Só para citar algumas das empresas que eles mentoraram, a gente tem o Airbnb, por exemplo, famoso mundialmente. O Dropbox também, que guarda arquivo na nuvem, também muito famoso. A gente tem o Stripe, né? Que é uma forma de pagamento aí, muito conhecida para quem trabalha com internet. Isso para citar algumas, tá? Tem também o Reddit, o Zapier, que enfim... Rappi também está no meio, enfim... Só para citar algumas, tá gente? Isso aí é uma página assim... Gigante, inclusive, muito concorrida, né? Quando o iCombinator lança as batches dele, a concorrência é muito grande por lá. Também pelos investidores, porque eles sabem que quem passa pelo processo de aceleração do iCombinator sai com uma empresa realmente para repensar o mercado de algo e vai para outro nível. Então, indico fortemente o trabalho do Paul Graham. Outro mentor e responsável por uma aceleradora é o David McCurr. O David teve no Brasil durante muito tempo e muito assessorado pela Bad Young, né? Que é uma das associadas lá da 500 Startups. E eles também têm no portfólio grandes startups, empresas que fizeram muito sucesso, que estão ganhando escala, estão dominando o mundo em algum setor. Então, vale a pena também acompanhar o trabalho dele. E outros que acabaram se tornando investidores, tiveram um grande sucesso como empreendedor e acabam virando aí, de alguma maneira, investidores. Eu gostaria muito de trazer aqui alguns nomes, como por exemplo o Mark Andersen. O Andersen também tem uma firma de aceleração e de investimento. Ele estava naquele grupo que fez o lançamento do Netscape lá atrás, que foi ferozmente devorado pela Microsoft. Bill Gates ali no auge da carreira e da, enfim, da guerra, acabou sendo processado por conta dessa ação. Que, na verdade, se você olhar um documentário que foi feito pela National Geographic, se eu não estou enganado, ele contava um pouco desses bastidores, né? Ele chama de Guerra dos Browsers. E lá atrás, pouco se tinha acesso à internet, as formas de acesso eram muito acadêmicas. Você tinha o FTP, você tinha o PING, você tinha alguns fóruns que, enfim, se chamavam de internet. E a Netscape trouxe aí uma versão gráfica de um navegador que fez muito sucesso. E dentro desse documentário, acho que chama Download, a história da internet, alguma coisa assim, você pode buscar na web. Uma vez que eles trazem essa história, fica muito claro como que a coisa começou. E dentro dessa equipe que estava criando a Netscape, tinha o Mark Anderson, um dos maiores hoje investidores do Vale do Silício. E ele acompanha também muitas startups, seguramente é um grande mentor. Vale alertar também alguns mentores que são mais atuantes no mercado acadêmico, no meio acadêmico. O Steve Blank é um deles. O Steve Blank foi mentor do autor da Startup Enxuta, o Eric Reis. O Eric Reis lançou esse conceito de Startup Enxuta, que ficou muito famoso no mundo. E, de certa forma, também alavancou ainda mais o nome do Steve Blank. Então, recomendo também fortemente que você acompanhe o trabalho do Steve Blank, porque é alguém famoso, é alguém que realmente tem números aí que comprovam a sua capacidade como mentor. Outro nome importante que a gente não pode esquecer é do Geoffrey Moore. Geoffrey Moore recebeu a gente lá no Vale do Silício, quando a gente esteve em setembro de 2019. E uma figura, assim, muito carismática, muito próxima, respondeu todas as perguntas que eu e a minha equipe de mentores tínhamos aí para fazer. Realmente é um profissional que eu indico bastante que você esteja próximo, veja e consuma também os seus livros. Tanto ele quanto o Steve Blank têm livros aí muito importantes. O Steve Blank tem os quatro passos para a epifania e o Geoffrey Moore cruzando o abismo. São mentores aí, alguns que a gente cita para você realmente acompanhar. Bom, não podemos deixar de fora também a máfia do Paypal. Seguramente ali você tem os fundadores que foram se aglutinando, várias empresas que formaram no final o Paypal. Entre eles o Elon Musk, o Peter Tchell, o Heidi Hoffman, o fundador do LinkedIn. O Peter Tchell focou mais nessa área de investimento. E o Elon Musk dispensa apresentações, ele pegou quase toda a grana que ele ganhou aí nesse momento da venda do Paypal para o eBay. E investiu no que hoje se tornou a SpaceX, a Tesla e tornou ele um dos homens mais ricos do mundo. Então vale a pena seguir o trabalho dessas pessoas aí. São mentores renomados com uma grande capacidade de investimento e também com um histórico fabuloso de retorno que certamente vão engrandecer bastante o teu repertório de mentoria. Principalmente aqueles mais acadêmicos que são mais dispostos a ensinar aquilo que sabem. E aí eu cito o caso do Steve Blank e também do Geoffrey Moore. Bom, esse era o meu recado do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não fez, vale a pena lembrar para dar aquele joinha e também compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acha que vão se beneficiar dele. Até breve, até o próximo vídeo. Tchau.